Eu fico feliz de estar conversando com o pessoal da comunicação, porque serão pessoas fundamentais, porque nós temos muitas ideias, muita coisa bacana. Vocês vão editar depois? Não, estamos ao vivo. Caramba. A gente está vendo que os espaços para debates sobre o tema estão sendo ampliados, então é interessante essa questão e a correria faz parte. Então atue, tenha coragem, transforme a realidade, é o momento. Um abraço para vocês, tenho uma grande saudade também dessa idade, desse tempo. Espero que tenha sido legal, que tenha dado para contribuir um pouco na discussão e cumprimentar vocês. Eu acho tão bacana que estudantes de jornalismo estejam se reunindo para produzir um programa sobre temas relevantes. Quando alguém me olhar, respeite as minhas memórias. Estão a vocês, boa sorte em tudo, nos estudos. Sorte não, força e coragem e independência sempre. Quando eu estou diante de jovens que fazem essas perguntas e que estão mostrando nas perguntas esses compromissos com direitos humanos, que é a falta desse, dessa série de programas, eu fico com mais esperança. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação falar com vocês. É muito importante nós estimularmos o futuro jornalismo cada vez mais consciente, cada vez mais informado. Só queria agradecer ao FEM Estúdio, a todos vocês, para não dizer um nome em Perú, e a todo o público que lhe está acompanhando. Muito obrigada pela oportunidade, foi muito legal estar aqui com vocês. FEM Estúdio, a todos vocês. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Começa agora mais um episódio do FEM Estúdio, uma produção do Editorial J, Laboratório Convergente, do curso de jornalismo da Famex, da PUC do Rio Grande do Sul. O FEM Estúdio é um programa semanal de entrevista coletiva, feito por estudantes de jornalismo, e nesta temporada estamos recebendo personalidades ligadas à defesa dos direitos humanos. Sou Felipe Conte, e estão comigo para essa entrevista os meus colegas de segundo, terceiro e quarto semestre, Ana Carolina Stoube, Bruna Tecate, Fabrini Bartz, Lucas Canever, Maria Eduarda Brito, Rafael Zanotti, Tainá Costa e Vitória Matos. No apoio para as redes sociais estão Bruna Portela, João Gabriel Correia e Renata Lages. E a nossa convidada de hoje é Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional Brasil. Jurema Pinto Werneck é uma das fundadoras e coordenadora da ONG Crioula, uma organização da sociedade civil que atua na defesa e promoção dos direitos das mulheres negras. Ela nasceu no Rio de Janeiro e hoje integra o grupo assessor da sociedade civil da ONU Mulheres Brasil, além do Board of Directors do Global Fund for Women, o Conselho Curador do Fund Brasil de Direitos Humanos e o Comitê Técnico de Saúde da População Negra do Ministério da Saúde. É médica e ativista pelas causas antirracista, da cultura afro-brasileira, saúde da população negra, iniquidades em saúde e de políticas públicas para equidade de gênero e raça. Boa noite, Jurema. Obrigado por ter sido nosso convite. É um prazer te ter aqui com a gente. Está o microfone fechado. Boa noite, Felipe. Boa noite a você, a todos os colegas e todo mundo que está assistindo ao programa aí no Facebook. Então, Jurema, vou começar com o mais recente, que são as eleições municipais. Trouxe alguns dados aqui. Na Câmara Municipal de Porto Alegre, 11 das 76 cadeiras, quase um terço, vão ser compostas por mulheres. E dessas 11, 5 são mulheres negras, que é o maior número da história do Legislativo aqui em Porto Alegre. Na Câmara de São Paulo e do Rio de Janeiro, a porcentagem é menor, cerca de 20% nas duas, mas aumentou em relação à última eleição, em 2016. Eu queria saber, e vale ressaltar também que em São Paulo a mais votada foi uma mulher negra e trans, né? Eu queria saber como tu avalia esse movimento e se tu acha que a tendência da política agora é ter mais a presença de mulheres, negros e LGBTQIA+. Obrigado. Obrigada, Felipe. Eu espero que sim, eu espero que a tendência seja ter mais gente como a gente, como as pessoas, como todas as pessoas que são brasileiras e brasileiras, nos espaços de poder, nos espaços institucionais. Eu acho que isso, essa chegada de mulheres negras, mulheres trans, ao longo do Brasil, tivemos indígenas, quilombolas, jovens, por todo o Brasil, eleitas e eleitos, né? Isso eu entendo como uma vitória do movimento social, né? Os partidos não foram atrás dessas pessoas, apesar de ter obrigação. As notícias que a gente ouviu é que os partidos sequer cumpriram de forma adequada a determinação do STF para distribuição equitativa, né? Nas candidaturas até agora. Então, essas conquistas que a gente está vendo foi uma conquista contra a vontade dos partidos. Esse é um momento importante, mas ainda está longe de representar a realidade da vida, o que tem lá fora, né? O que tem fora da vida dos partidos, o que tem fora da vida dos parlamentos. Ainda continua sendo o sistema político brasileiro, ainda está sob controle dos homens brancos adultos, né? Adultos e adultos, assim, mais de 40, muitos mais de 50. Ou seja, ainda tem muita mudança pela frente. Então, espero que os movimentos sociais continuem na luta e que os partidos políticos e o restante dos poderes ouçam a mensagem que está sendo dita pelas pessoas nas ruas, né? Os movimentos sociais avançaram, e não é qualquer movimento social, né? Diferente da eleição de 2018, que também movimentos sociais impuseram candidaturas e ocuparam espaço, esses movimentos sociais que estão ocupando espaço agora são movimentos sociais que defendem os direitos humanos, que se comprometem a agir das melhores formas para garantir os direitos das pessoas. Então, eu acho que isso precisa seguir, precisa ampliar para poder retratar o direito de nós, né? Nós, população brasileira. Ainda sobre os resultados das eleições, no Rio de Janeiro, a Vílva de Marielle Franco foi eleita como vereadora e a Anistia Internacional luta pela pressão do poder do judiciário para a investigação de quem matou Marielle. Qual a perspectiva da ONG acerca dessa vitória da Vílva de Marielle? Olha, a Mônica Bendice foi eleita muito bem votada no Rio de Janeiro. Isso fala que tem um setor da população que não quer que o legado de Marielle Franco se perca no poder legislativo do Rio de Janeiro. Tem um setor da população que ainda segue buscando por respostas, né? A gente quer saber quem mandou matar e por quê. Nós, da Anistia Internacional, não vamos parar de perguntar até que a resposta venha, ou seja, nós vamos continuar a imobilização. Então, é muito bom que a Mônica tenha sido eleita e não foi apenas a Mônica, né? Duas outras mulheres negras foram eleitas no mesmo espectro da ação de Marielle Franco. Isso na cidade do Rio de Janeiro, mas se a gente for olhar pelo Brasil, muitas das sementes, muitas das herdeiras, muitas daquelas que assumiram para si o legado de Marielle Franco também foram eleitas. Isso fala que a gente ainda precisa, a sociedade ainda está mobilizada e está buscando diferentes estratégias para a gente garantir que se faça justiça para Marielle Franco, se faça justiça para Anderson Gomes, mas que se faça uma nova escrita na política brasileira e no direito das mulheres negras que vêm de favelas, das mulheres bissexuais, das mulheres que atuam em direitos humanos e que defendem os direitos humanos, o direito de nós vivermos e lutarmos sem passar por violências tão dramáticas como experimentou Marielle Franco. E justamente falando sobre violência e direitos humanos agora, em época de eleições, apesar da evolução que os movimentos sociais tiveram ao longo dos últimos anos, a gente tem como presidente, já declarou algumas vezes que o seu livro de cabeceira é o livro de Carlos Alberto Brilhante Ustra, que foi um torturador durante o período da ditadura militar. De que forma que tu acha que isso pode causar um retrocesso mais significativo na luta por esses direitos e na manifestação de tais movimentos? Olha, defender a figura de alguém que cometeu um crime contra a humanidade, tortura, um crime contra a humanidade, já é um retrocesso, já é um retrocesso. E defende livremente, não recebe nenhuma sanção, não recebe nenhum freio, apesar de existirem mecanismos institucionais para impedir que esse tipo de coisa aconteça. Ainda no final da campanha eleitoral, quando foi indicado o vencedor da campanha eleitoral de 2018, a anistia veio a público, chamando a atenção do Brasil e particularmente do então candidato eleito, que ainda não tinha sido diplomado e empossado, que aquela retórica antes de direitos humanos não poderia virar política pública. A gente tem visto nesse período, de lá para cá, que não apenas, mais do que a retórica, uma retórica cujas instituições e sociedades não puseram o preio devido, aquela retórica se transformou em política pública. Nós temos instado permanentemente o governo federal a interromper esse ciclo e também temos provocado as outras instituições para defender a cidadania, para defender o direito da gente e para não permitir que se ataque aquilo que nos pertence, aquilo que é uma conquista nossa que está inscrita na Constituição. Eu acho que as instituições no Brasil ainda estão devendo muito uma resposta e uma reparação a nossos direitos que estão sendo violados nesse exato momento, como eu disse, não apenas pela retórica do presidente e de outras figuras do alto escalão da República, mas estamos tendo também nossos direitos violados pelo silenciamento ou pela lentidão das instituições e colocar o freio nesse tipo de coisa. Por outro lado, eu acho que nesse ano a gente está vendo os movimentos sociais se movimentando e, de certa forma, buscando construir seus próprios mecanismos ou colocar um freio. O recado que vem das urnas da eleição municipal no Brasil é que existe lugar para os direitos humanos e que é preciso que as instituições defendam os direitos, defendam os nossos direitos, nossa dignidade, exatamente como está na Constituição do país. A gente está começando pelas cidades, mas tem caminho pela frente. Eu acho que a movimentação, para se colocar, já que as outras instituições não fizeram, até os partidos não fizeram na dimensão que era necessária, os movimentos sociais estão empurrando essa agenda e eu espero que a gente restabeleça no Brasil o Estado de Direito. Ainda sobre... Ainda sobre as eleições, só que agora as eleições dos Estados Unidos, que a gente vem acompanhando nas últimas semanas, você está realizando um projeto de pesquisa envolvendo países do continente americano, como o Brasil, Estados Unidos, México e Guatemala, que é para analisar os cenários e transformações das conquistas formais em relação ao antirracismo e é esse o projeto. O que você acha que pode mudar com a presidência de Joe Biden e a primeira vice-mulher e negra Kamala Harris dentro desse contexto? Olha, a presença de Kamala Harris como a primeira vice-presidente mulher e negra e de origem asiática já é um sinal de que alguma coisa se moviu e que esse novo governo tem uma responsabilidade de atender e de fazer crescer essa mudança. A presença do Biden como presidente eleito nesse momento é graças em grande parte da mobilização negra para impedir que as ações, os discursos e as ações extremamente racistas que a gente tem visto na liderança atual dos Estados Unidos não se perenizem, colocar um freio nisso, nessa movimentação liderada pelo presidente, mas ele não é o único, que é frontalmente e abertamente racista. A mudança já veio. Eu espero que as autoridades, o novo presidente, o futuro presidente e a vice-presidente possam cumprir com o compromisso que foi entregue a eles. A comunidade negra entregou o seu statement, apresentou as regras dos jogos, agora está na mão deles e eu espero que cumpra. Esse é um exemplo dos Estados Unidos, mas eu espero também que aquele exemplo influencie outras partes do mundo e também o Brasil, para as autoridades nacionais entenderem que não existe caminho sem o antirracismo. O Lucas mencionou na abertura do programa que você foi uma das fundadoras da ONG Priola que defende e promove os direitos das mulheres negras e eu gostaria de saber como está sendo fazer essa luta, principalmente nesse governo atual de Jair Bolsonaro. Olha, eu agora, desde 2017, eu não acompanho o cotidiano dessa organização, porque eu vim para a Anistia Internacional. eu não acompanho o cotidiano, mas acompanho, acompanho a trajetória de Criola, que é uma organização muito importante para mim, as pessoas que estão lá são muito importantes na minha vida e eu acompanho, eu vejo que o trabalho é sempre árduo, o trabalho do antirracismo, o trabalho de colocar o foco nas necessidades e direitos das mulheres e meninas negras é sempre muito árduo, é sempre feito com menos recursos do que o necessário, é sempre feito com muitas barreiras, muitas barreiras interpostas pelo racismo, que desqualifica, que desclassifica, que cria uma situação de dificuldades para o trabalho prosseguir, mas eu também vejo que Criola está trabalhando já há 28, que vai fazer 29 anos, é uma organização bastante influente atualmente, graças a essa trajetória, e, por exemplo, durante a pandemia, Criola conseguiu anotinar diferentes coletivos e ativistas, uma iniciativa chamada Agora é a Hora, que levou desde acesso de sinal de celular para mulheres negras, nas favelas e periferias do Estado do Rio de Janeiro, acessarem o auxílio emergencial, porque a resposta do auxílio era emergencial, mas você precisa ter celular, internet no celular e saber mexer nisso tudo, e o pedido de auxílio era um ou dois por celular, imagina o gap, a exclusão que isso poderia produzir, e produziu, infelizmente, mas Criola foi capaz de acionar apoios para essas mulheres nas favelas e periferias do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, também levou cesta básica, uma cesta básica enriquecida com verduras, legumes e frutas, para poder... ou seja, uma cesta básica de melhor qualidade nutricional, levou apoio de todo tipo, apoio de solidariedade, apoio de cuidado, de cuidado à saúde, ou seja, são muitos desafios, mas feliz... Estou dando o exemplo de Criola, mas isso aconteceu no Brasil inteiro, isso ainda está acontecendo. O desafio agora, um dos desafios agora é porque as organizações, as organizações de mulheres negras, fizeram... foram tão bem-sucedidas na sua ação que a gente vê o resultado das eleições. A maioria das pessoas negras eleitas são mulheres, grande parte das mulheres trans são negras, tem uma presença negra importante na eleição desse ano, isso mostra que tem uma organização por trás, e essa organização por trás está sendo bem-sucedida, apesar das dificuldades, apesar dos ataques. Eu sei que vocês sabem, mas a campanha eleitoral desse ano, por exemplo, foi feita toda digital, dentro do ambiente digital nas redes sociais. A Anistia fez uma pesquisa em 2018, analisando redes sociais, naquele caso, analisando o Twitter, olhando basicamente para Estados Unidos e Reino Unido, e verificou lá que as redes sociais, o Twitter, é um lugar extremamente violento contra as mulheres negras. É o grupo populacional mais atacado de todos nas redes sociais. Recentemente, uma outra organização fez a mesma leitura aqui no Brasil, ou seja, a única janela que a gente tem para o mundo, uma das principais janelas que a gente tem para nos expressar, é também um lugar de extrema violência. Isso para te dar um exemplo de como é, quantas barreiras, quantos desafios a ação das mulheres negras enfrenta. Mas, a gente está vendo também que, apesar disso tudo, ou contra isso tudo, a luta das mulheres negras avança. Sobre a questão da pandemia, que tu mencionou agora na tua resposta, falando sobre as ações feitas pela Crioula, recentemente, teve uma tentativa de privatizar parte das unidades básicas de saúde, que são o principal serviço utilizado pelo SOS. E, agora, na pandemia, com certeza, se a gente não tivesse um sistema único de saúde, a situação seria muito pior pelo país. Então, queria saber de ti, como médica e como ativista, de que maneira podemos chamar a atenção da população para a importância do sistema único de saúde? Eu acho que, de certa forma, a população sabe da importância do sistema único de saúde. O que ela denuncia é a precariedade, a dificuldade que tem de ter um sistema que funcione adequadamente para todo mundo, em particular para as pessoas negras, para as pessoas pobres, pessoas que moram nas favelas e periferias, para indígenas, para quilombolas. Essas pessoas, apesar do sistema único estar aí para elas também, essas pessoas têm dificuldade do acesso adequado. É verdade quando você diz que o SUS fez diferença diante da pandemia. A gente vê os Estados Unidos, que não tem nada parecido com isso, e a tragédia que está. Mas é verdade também que o SUS fez menos do que devia. O SUS do Brasil se preocupou mais, fora da corrupção, a buscar unidades hospitalares, e deixou de fora todas as ações, ou fez mal feito, ou fez em escala limitada, todas as ações que também estavam sob sua responsabilidade, que era para proteger a vida das pessoas. Abrir leito de UTI é importante, porque pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Mas impedir que as pessoas adoeçam é muito mais importante. É extremamente urgente. Mas o SUS não fez isso. O SUS não fez isso. Essa tentativa de desresponsabilizar o SUS pelas ações de proteção da saúde da população tem sido uma constante. Essa tentativa de privatizar é um exemplo. É um exemplo. Porque visita domiciliar não é uma atividade lucrativa. Fazer inspeções nas comunidades para ver se a água é potável, se tem água potável, se as coisas estão funcionando direito, não é lucrativo. Então, essa tentativa de privatizar é tentativa de fazer micro-hospitais. E a gente sabe que saúde é feita principalmente antes do hospital, antes do serviço de saúde. Essa parte toda que o SUS faz, mas deveria fazer melhor, isso tem sido negligenciado até agora. E se tivesse funcionado da forma mais correta, a gente não teria números tão altos. Quase 170 mil pessoas já morreram de COVID no Brasil. Isso porque o SUS não está fazendo o que deveria fazer. Jurema, como a Ana acabou de ressaltar, tu é médica e ativista. E daí eu quero te perguntar como que tu vê as manifestações que ocorreram durante a pandemia, principalmente as antifascistas e antirracistas que ocorreram mais no início da pandemia, mas também recentemente teve umas a respeito da Mari Ferrer, que daí feministas. Então, teve duas grandes mobilizações durante esse período de pandemia. E como que tu vê essas manifestações? Com a apreensão, com a apreensão do ponto de vista da preocupação, da capacidade das pessoas de se protegerem, de protegerem suas famílias, sua comunidade, ou seja, de cumprirem as chamadas, como chamou o Ministério da Saúde, as regras de ouro, de distanciamento, de uso de máscara, de limpeza das mãos. Eu vejo com a apreensão, mas eu vejo também que pela gravidade do que essas manifestações estavam denunciando, muitas vezes não havia alternativa. Aquelas manifestações são e continuam sendo muito necessárias. A gente, é claro, está desafiado a desenvolver as manifestações numa perspectiva de promoção de saúde, de promoção de saúde, de prevenção da infecção, de prevenção de... tentando evitar que a tragédia se espalhe cada vez mais, tentando evitar levar o Covid para casa e para a comunidade. Mas é possível fazer assim, é possível fazer a manifestação assim, com alguns cuidados. Mas eu acho que nada nosso veio de graça. nesse país que é extremamente injusto, desigual, racista, sexista, LGBTQI+, fóbico, que não apoia a juventude, nesse país que tem tanta coisa errada, precisa ter luta, precisa ter luta. Eu acho que a gente precisa lutar por todos os meios necessários, mas, nesse momento, isso inclui a preservação da saúde, a proteção. A gente já sabe o que é que a gente precisa fazer para tentar evitar a infecção pelo vírus e tentar evitar a transmissão do vírus e levar o vírus adiante. Então, com esse parênteses, eu acho que toda luta é necessária, toda luta deve ser bem-vinda. Voltando no tópico anterior que passou sobre o SUS e a importância dele, a Cecília Oliveira, do Intercept Brasil, nos mandou uma pergunta que a gente vai passar para ti agora. E ela foi nessa entrevistada na primeira temporada e ela quis participar mandando uma pergunta. Oi, Jurema. Um prazer estar aqui colaborando com a sua sabatina. Então, eu queria saber, assim, a gente, quando isso tudo começou, a gente, as pessoas falavam que nós vamos sair dessa melhores, essa doença pega pobre, rico, pega todo mundo, não tem preconceito. E a gente sabe que não é bem assim. atingiu maciçamente a população negra que é exatamente essa parte dos serviços essenciais, que inclui, inclusive, domésticas, não é mesmo? E, só para poder colocar aqui, não são essenciais, são essenciais dentro da cabeça de certas pessoas. E eu gostaria de saber como que você visualiza tanto essa questão de serviços essenciais, mas especialmente você sendo médica, a importância do SUS no enfrentamento de doenças com esse tipo de enraizamento na população. O que seria da gente sem o SUS? Bom, primeiro eu quero dizer aqui, ela foi, você disse, Felipe, que ela participou das outras edições e tenho uma grande admiração por Cecília e pelo trabalho dela, tanto no Intercept, como ela também é uma das criadoras de uma iniciativa que foi desenvolvida dentro da Anistia chamado Fogo Cruzado, que é um aplicativo e agora é mais do que isso uma plataforma que mostra a presença de tiroteios e a vulnerabilidade das populações de favelas e periferias a essa política equivocada de segurança da saúde. Então, tenho grande admiração pelo trabalho da Cecília. Duas coisas. Uma, é que aquele discurso de que o vírus não tem preconceito, pega todo mundo igual, essa afirmativa não é baseada em nada que não seja leviana, é uma afirmativa leviana para aqueles do setor da saúde que sabem que não existe nenhuma infecção, o destino de todas as epidemias se nada for feito é caminhar na direção dos mais vulneráveis. Nós já sabíamos quem eram os mais vulneráveis. Então, o pessoal da saúde sabia que isso não era verdade, porque a gente aprende isso na literatura básica da epidemiologia, na literatura básica da saúde e também na experiência. Quem trabalhou no serviço de saúde sabe que o destino vai nos mais vulneráveis, aqueles que não têm condição de se proteger. As domésticas, por exemplo, no Rio de Janeiro, a primeira pessoa a morrer de covid foi uma doméstica. Os patrões viajaram da Europa, vieram com covid para o Brasil e, em vez de se isolarem, eles fizeram um isolamento, entre aspas, com a empregada dentro de casa, sem protegê-la. e ela foi a primeira pessoa a morrer. Então, tem essa afirmativa que é baseada na... É uma afirmativa leviana para aqueles que entendem do assunto e é uma afirmativa baseada na ignorância por parte dos outros, porque não existe no mundo, no país racista, no país cheio de preconceitos e discriminações, não existe nada que funcione igualmente para todo mundo. Não tem como. As coisas funcionam, a base do funcionamento dessa sociedade é das discriminações da produção de vantagens para um e desvantagens para o outro. Então, não tem razão nenhuma de quem afirmou isso. E Cecília pergunta, o que seria de nós sem o SUS? Pois é, a gente seria, a gente seria, talvez, muito mais do que esses quase 160 e 160 e tanto, 160 mil mortos. Mas é preciso dizer que nesse país do SUS a sobrevivência é diferente. Aqueles que foram para os hospitais de alta classe fora do SUS, é preciso dizer que os hospitais privados têm os diferentes mecanismos de funcionamento do sistema aqui, significa dizer que os privados brasileiros não são financiados pelo plano de saúde que as pessoas compram, não. Se fosse só pelo dinheiro que paga no plano de saúde, custam dinheiro, eles já teriam quebrados, porque a forma que eles são administrados, eles são, eles quebrariam. Eles são financiados com dinheiro público, não é? Eles não reembolsam o SUS pelos procedimentos, eles recebem uma série de incentivos. Então, o sistema privado não é um sistema que funciona direito, não. Ele funciona com dinheiro, no nosso dinheiro, em grande parte. Pois bem, lá, as pessoas com COVID têm mais taxas, têm taxas maiores de sobrevivência do que a do SUS. Eu estou tentando dizer, a gente, sem o SUS, a situação seria muito grata, mas com o SUS, da forma que está, a situação é ruim também. É claro que nós temos alguma chance, mas a mortalidade de negros e negras, por exemplo, é muito mais alta. O SUS, é preciso saber que o SUS, como ideia, como proposta e como alguns mecanismos que respondem, que funcionam como foi pensado, ou perto do que foi pensado, é uma parte ótima. Mas esse SUS é atravessado, funciona, baseado nas mesmas regras racistas, patriarcais, heteronormativas que tem na sociedade. Então, existem discriminações cotidianas que provocam essa diferença entre viver e morrer muitas vezes. Então, sem o SUS, a gente estaria numa péssima situação. Mas, se o SUS fosse um SUS sem racismo, o SUS antirracista, antissexista, antitransfóbico, por exemplo, o resultado seria muito melhor. Isso a gente ainda não viu. A gente tem muito trabalho pela frente para o SUS ser aquilo que a sociedade disse que ela precisa ser. Então, eu queria juntar a questão que a Bruna trouxe anteriormente em relação aos protestos e a questão que a Cecília trouxe em relação às domésticas. A senhora disse em uma entrevista que teve várias idas para o trabalho da sua avó, que era uma empregada doméstica, quando ela era menor. Em uma dessas memórias ficou que a patroa dela examinava os seus dentes e ainda complementa dizendo que foi da mesma forma que faziam com os escravos. Na hora que eu li esse relato, eu lembrei imediatamente do caso do menino Miguel que ocorreu agora em 2020. Só para contextualizar, para quem não sabe, ele morreu ao cair do nono andar de um prédio em um condomínio que morava a Sari, a primeira dama do município de Itamandaré, e a mãe de Miguel trabalhava para ela e teve que levar o filho para o trabalho no dia. A audiência de Sari foi marcada para 3 de dezembro e ela vai responder por crime de abandono incapaz com o resultado de morte, que tem pena até 12 anos de prisão. mas, enfim, ela está esperando o julgamento e liberdade provisória depois de ter sido pega em flagrante e liberada após pagar 20 mil em fiança. E eu queria saber o que tu acha, como a justiça vai proceder nesse caso, considerando, claro, a repercussão que ele tomou a partir de toda a manifestação que teve no Brasil e no mundo inteiro, tendo a visão de alguém que já esteve nas circunstâncias que o menino Miguel e que, felizmente, não teve o mesmo resultado de fim que ele teve. Olha, eu não tenho como prever como a justiça vai proceder, mas eu espero que ela proceda de acordo com a lei, com a Constituição e com o direito. O menino morreu, o Miguel morreu. A perda que Mirtes, a mãe do Miguel, e a mãe da Mirtes, a avó do Miguel, estão vivendo não tem em volta. Miguel não está mais aqui, nunca mais vai estar. Não tem em volta. Mas é preciso que se mande um recado forte. Todo mundo, a justiça já sabe, a justiça já sabe, os organismos, as instituições já sabem da hiperexploração dos trabalhadores domésticos. Ainda é a principal categoria de emprego das mulheres mulheres. Essa história, em muitos casos, como no caso de Mirtes, cumpre um padrão perto da escravidão. Era uma pandemia. Mirtes não teve o direito de ficar em casa com o seu filho se protegendo. Ela foi obrigada a ir para o trabalho. Não tinha como deixar o Miguel. Foi obrigada a levar o Miguel. Isso tudo... Olha, só nessas frases já tem várias violações do direito de Mirtes e do direito de Miguel. Porque Miguel também tinha o direito de estar em casa protegido e sendo cuidado. Fora isso, os dois foram para o trabalho e eu quero chamar a atenção de que, quando o menino morreu, Mirtes tinha sido obrigada a levar o cachorrinho para passear. isso é tão chocante, tudo isso é tão chocante. Enquanto o menino Miguel morreu, a Sari estava fazendo as unhas. Tinha também uma manicure lá. é um contexto de muitos absurdos, muitos absurdos. Fora a cena de que ela aperta o botão do elevador para o menino e deixa o menino ir sozinho no elevador. Fora a notícia de que o menino caiu e morreu. Fora aquela mãe lá embaixo do prédio, desesperada, ela está desesperada ao saber do que aconteceu com o menino e notem, no desespero, ela nem solta o cachorro. Ela continua segurando o cachorro. É tudo tão terrível, aquela cena tão terrível. Eu não vou dizer que eu espero que o judiciário reaja em resposta à repercussão, porque não é tarefa, não é responsabilidade do judiciário responder de acordo com a nossa vontade, repercussão maior ou menor. Eles têm uma tarefa de serem imparciais e olhar a lei, olhar para o direito e ver que direito foi violado, que situação se estabeleceu ali que atacou gravemente o direito de alguém. E mais do que atacou gravemente o direito, que situação ali era crime e qual crime é. Tem muitos crimes, eu vejo muitos crimes aí. Eu vejo racismo, eu vejo as violações do direito trabalhista, eu vejo violação do direito da criança, eu vejo a negligência, eu vejo essa morte, essa morte que os advogados e os juízes e o Ministério Público vão qualificar melhor do que eu, mas eu vejo tudo muito grave. Eu só espero que a justiça faça justiça. Mas eu quero chamar a atenção, a justiça que vai ser feita, que deve ser feita, não vai devolver Miguel para mim, não vai devolver para nós, não vai apagar de nós essa experiência de ver um menininho pequeno que teve que sair de casa durante a pandemia e foi abandonado pela patroa da sua mãe para morrer. Para morrer. Isso não vai, isso, Mirtes está ferida, a mãe de Mirtes está ferida, mas a sociedade brasileira está ferida também e isso não se apaga. Mas eu acho que nós merecemos, e mais do que nós, a família do menino Miguel, em particular, Mirtes, merece algum grau de reparação. Bom, lembrando para você que chegou agora que o Sem Estúdio é uma produção do Editorial J, laboratório convergente do curso de jornalismo da FAMECOS, da PUC do Rio Grande do Sul, e é um programa de entrevista coletiva feito por estudantes de jornalismo e na São Paulo a gente está em cima de personalidades ligadas à defesa dos direitos humanos. A convidada de hoje é a Jurema Werneck, diretora executiva da Anistia Internacional Brasil. Agora, Jurema, eu queria voltar rapidinho na tua resposta anterior, eu acabei perdendo o gancho, num trecho da tua resposta ali tu acabou falando que o SUS é racista, eu queria ouvir um pouco mais sobre isso, eu queria que tu explicasse um pouco mais. Obrigada pela oportunidade. É o seguinte, saúde é direito de todas e todos, todas e todos que vivem da fronteira para dentro, da fronteira para dentro, não estou dizendo só de quem nasceu aqui nesse país, todo mundo que vive aqui e é dever do Estado providenciar todos os meios, isso através do... E essa resposta que o Estado brasileiro deu foi criar um sistema único de saúde como uma das suas principais ferramentas, mas não a única. Saúde não se faz só no setor saúde, se faz no setor transporte, se faz no setor habitação, se faz no setor emprego, se faz em muitos setores, cultura, muitos setores têm que convergir para a saúde. Se todo mundo tem o direito à saúde, quando você vai olhar os indicadores de saúde da população brasileira, você vai ver a população negra, a população indígena tem menos acesso. É uma coincidência que são os não-brancos que não têm acesso. Quando você vai procurar os indicadores de adoecimento, a população negra está mais exposta o adoecimento de vários fatores, inclusive as causas evitadas. Quando vai olhar os indicadores, as taxas de mortalidade, vai ver que elas são mais altas na população negra e, em alguns casos, na população indígena. Esses dados estão lá. Ou seja, esse resultado desigual é uma expressão do racismo que tem na sociedade e a forma como ela impacta a vida das pessoas negras e índios. Mas esse resultado desigual já está demonstrado nos indicadores de saúde, nos sistemas de informação que o próprio SUS tem. Já sabe que negros e negras têm mais dificuldade de acessar o serviço, porque o serviço está longe, ou o serviço que está perto não tem o profissional, não tem o medicamento, não tem outros insumos, várias coisas. já sabe que negros e negras têm menos acesso e fica por isso mesmo, não faz nada para resolver esse problema. Já sabe que o racismo é de uma violência tão grande que afeta a saúde das pessoas. Então, isso quer dizer que o SUS tinha que também tomar uma providência para contribuir para que essas pessoas não adoecessem, já que elas vão ter uma carga maior de doenças por conta da situação da vida que vivem. Mas o SUS deixa por isso mesmo. já sabe que mesmo quando a gente chega no SUS, a gente chega doente, muitas vezes em condições mais graves e que a gente termina o desfecho sendo mais altas taxas de mortalidade. E fica por isso mesmo, como se fosse natural, normal, uma força da natureza que faz negros e negras morrerem mais, e mais cedo, e de causas evitadas em muitos casos. Por que o SUS lava as mãos diante disso? Por que o SUS não faz nada para evitar que essa tragédia se abata sobre a população negra ou sobre a população indígena? O que impede o SUS de fazer aquilo que ele tem a obrigação de fazer, que é a razão pela qual ele foi criado, que é promover a saúde das pessoas, prevenir doenças e tratá-las, caso, quando elas apareçam, da melhor forma possível? O que impede isso? Essa visão de que a vida negra e a vida indígena não importa. E o que tem por trás dessa visão de que as vidas negras e indígenas não importam? O racismo. E é o SUS funcionando nesse ritmo, nessa pegada, desse jeito, sem tomar uma providência, sem que as pessoas... A gente fala SUS, mas é tudo gente, é tudo gente, não é? É presidente da República, é ministro da Saúde, são os governadores, são os secretários de saúde, são os prefeitos, os secretários municipais de saúde, são os órgãos do poder legislativo que têm o dever de fiscalizar, têm do judiciário que têm o dever de proteger o direito e provocar a obrigação, ou seja, parece que tem um acordo ali de que eu não faço, eu fiz o que não estou fazendo, eu fiz o que não estou vendo e você não faz e fica por isso mesmo. Isso tudo só é possível, isso acontece na frente de todo mundo, isso acontece, isso não é um segredo, o que eu estou dizendo aqui é que negros e negras, indígenas, são maltratados pelo sistema de saúde de diferentes formas, recebem um tratamento desigual e o resultado é esse despecho terrível de maiores taxas de mortalidade, maior carga de doença, maior carga de adoecimento por causas evitadas, isso só é possível, isso é, entre aspas, naturalizado, para quê? Porque o racismo está operando, né, essa visão racista de nossa vida. Oi, por favor. Ainda sobre racismo e sobre saúde, nós recebemos uma pergunta da Renata Reis, que é especialista em acesso humanitário da ONG Médicos Sem Fronteiras. O Rafael vai passar a pergunta. Olá, meu nome é Renata Reis, eu trabalho para a organização Médicos Sem Fronteiras, eu sou especialista em acesso humanitário para Médicos Sem Fronteiras na América Latina. Primeiramente, queria cumprimentar a minha querida amiga de tantas lutas, Jurema Berneck, por quem eu tenho o maior apreço e admiração. Então, é um prazer falar com você, Jurema, mesmo que assim por vídeo. A pergunta que eu tenho vai na direção de como a anistia e você vem a Covid em relação à população negra no Brasil. A gente sabe que essa é uma doença que parece muito democrática, que atinge todas as classes sociais e todas as pessoas indiscriminadamente, mas atuando na pandemia como uma organização médica, a gente pôde claramente perceber que a população negra está fortemente atingida por essa doença, tendo em vista a pouca capacidade que parte importante dessa população tem em fazer isolamento social, precisam se expor para trabalhar, para botar comida na mesa e também as condições de higiene, saneamento, infelizmente, muitas vezes são mais difíceis para essa população. Queria ouvir um pouco de você sobre como que a anistia viu a Covid no Brasil em relação à população negra e também o que você pensa sobre o quesito raça-cor que deve estar incluído nos protocolos do SUS. Como é que vocês leem a existência ou não do quesito raça-cor no SUS? Era essa a minha questão. Muito obrigada. Olha, estou super contente de ver a Renata, uma querida também, uma profissional muito séria, faz um ótimo trabalho do Médicos Sem Fronteiras da região, da América Latina como um todo, muito engajada, muito interessada em fazer a diferença, então é sempre bom ver e ouvir a Renata. Bom, nós da Anistia lançamos em maio uma campanha a partir do diagnóstico que para nós é óbvio de que o impacto da Covid na população negra, o impacto diferenciado e pior da Covid na população negra tem a ver ainda hoje com a negligência dos responsáveis das autoridades sanitárias, não estou falando só do pessoal do Ministério da Saúde ou do sistema onde o pessoal estou falando de presidentes, governadores e prefeitos também que têm responsabilidade de fazer o que era preciso, o que estava em qualquer protocolo básico de como manejar epidemias para proteger a vida dessas pessoas. Então, nós nos juntamos com 38 organizações, grande parte delas eram organizações representativas da população negra, de mulheres negras, de povos indígenas do Brasil, de quilombolas, de pessoas em situação de rua, de mulheres trans, de trabalhadores e trabalhadores autônomos, fora as organizações que defendem os direitos humanos e as organizações que defendem os direitos e defenso do adolescente, que defendem os direitos das pessoas que estão nas prisões e no sistema socioeducativo, tudo, maioria negra. E organizações profissionais de saúde, em particular, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva e também a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, que está na linha de frente, que são aquelas organizações da saúde de que tem uma atuação na produção de soluções mais eficazes para preservar a saúde das pessoas. Então, nós lançamos essa campanha em que essas pessoas, esse coletivo, a gente se apoiou no mote Vidas Negras Importam e essas pessoas diziam, somos nós, os longas da campanha Nossas Vidas Importam, porque era esse mesmo grupo arguindo as autoridades sanitárias e apresentando uma agenda com sete itens que deveriam ser cumpridos para evitar essa tragédia que a gente está vendo agora, essa progressão da pandemia, principalmente na comunidade nida, fazendo os maiores estragos, produzindo maiores tragédias, são tragédias que não acabam com a morte do indivíduo, que deixam o luto, que deixam a ausência, que deixam a fome, que deixam o desemprego, que deixam famílias desestruturadas, que deixam comunidades sem condições de dar o passo à frente, de sair da situação em que estão. Então, nós fizemos isso com 38 organizações, mobilizamos muito, infelizmente, eu digo infelizmente, as autoridades, porque é infelizmente, porque na hora de fazer a escolha entre a vida e a morte, as autoridades fizeram as escolhas pela morte, as autoridades não aceitaram as recomendações que essas organizações e movimentos sociais apresentaram, e a gente está vendo a trajetória da epidemia, sendo essas pessoas têm que resolver o problema sozinhas, em isolamento ou contando com a solidariedade de particulares. Mas fizemos, quero destacar, nossa compreensão é que a trajetória da epidemia no Brasil, atingindo de forma desigual e terrível a população negra e também a população indígena, isso é fruto da negligência das autoridades que deveriam agir como manda a lei, como é nosso direito. E Renata também pergunta do item cor, raça cor, no sistema de informação de saúde, inclusive informação sobre o Covid. Desde 2003, a mobilização negra conseguiu, em 2003, a gente está em 2003, desde 2003, conseguiu inserir em diversos sistemas o campo da notificação da raça cor, raça barra cor das pessoas que são atendidas pelo sistema. E por que tem essa reivindicação? E por que desde 2003 tem essa luta para que o item esteja lá nas fichas, nos sistemas de informação e que o dado seja coletado, seja coletado de forma correta e depois analisado? Por que isso? Porque a informação ajuda a fazer diferença, demonstra onde é que está o problema. Nós, na época, quando fizemos a mobilização, eu era uma ativista da saúde também, da saúde da população negra, essa mobilização era para que a gente conseguisse, porque todo mundo sabe, política pública se baseia em dado, deve, agora está certo. A gente está vendo a política pública que é só um negacionismo e é baseado na ignorância. mas até então a política pública era baseada em informação e dados. A boa política pública ainda deve ser baseada em informação e dados. Então, para nós é importante que esse dado seja coletado que aí a gente detecta o mais precoce possível onde está o problema, onde está o tratamento desigual e o que precisa ser feito. Na COVID, a gente tem visto, teve que haver uma luta para que se inserisse essa coleta, o campo para coletar essa informação, mas a gente tem visto que ele tem sido negligenciado pelas autoridades sanitárias. Ou não se coleta a informação ou a informação que tem não é analisada e não influencia as decisões de políticas públicas. Tudo isso é parte do mecanismo da produção do privilégio branco. Tudo isso é parte do mecanismo para apropriação do que é público, o público quer dizer que deve atingir e pertencer também à população de agredir, da apropriação por um grupo pequeno da população, por uma minoria da população. É o racismo, infelizmente, o racismo. As organizações negras, o movimento social sempre reivindicam, entre outras coisas, também a coleta da informação, porque ela é uma ferramenta fundamental. E esse apagamento dessa informação é mais uma expressão de como o racismo está vivo e está autorizado nas políticas públicas, nas políticas de saúde. Lembrando que a nossa transmissão é feita pelo Facebook do Editorial Jota e o nosso público também pode mandar pergunta. Eu vou pegar um bancho que tu deixou na pergunta anterior sobre a COVID, que diversos prefeitos, eles ainda fizeram agora, nesse primeiro turno, campanhas sobre o incentivo à volta das atividades normais. E eu queria saber como que tu vê isso, sendo que a gente está voltando tudo de novo e a gente está entrando em uma segunda onda. A gente está entrando em uma segunda onda sem ter saído da primeira. Então, talvez não seja uma segunda onda, seja a mesma onda que segue por conta dessa negligência. Eu acho irresponsável, na verdade, as autoridades públicas falarem em voltar ao normal numa pandemia. Só se o normal que eles estão falando desse normal de negligência, de desigualdade, de tratamento desigual, de racismo, de transfobia, se esse é um normal para eles, a gente não voltou, a gente está nele, a gente está nesse normal, entre aspas. Porque, numa pandemia, o que é preciso é fazer diferente, porque a única resposta que a gente tem nesse momento são medidas de prevenção, de prevenção, principalmente. E essas medidas de prevenção não estão ao alcance de todas as pessoas. quando eles dizem para as pessoas irem para a rua voltar ao que eles chamam de vida normal, e a vida normal que eles chamam é transporte público ruim, superlotado, trabalho doméstico sem respeito aos direitos, trabalhadores autônomos sem nenhuma garantia, são os motoboys expostos ao que de pior tem da pandemia, das intempéries, de tudo. Se é esse normal, se é esse normal que eles chamam, a gente tem que lutar contra isso, a gente tem que se insurgir e dizer que não aceita. Dizer que não aceita. Desculpa, só para terminar essa frase. A gente está vendo lá em São Paulo que as classes altas que voltaram ao seu normal, ao seu tal normal, festa, bares, sem uso de máscara, eles já estão lotando os hospitais privados deles de novo. Mas a minha preocupação, mas isso é escolha, isso é escolha, é uma escolha equivocada, errada, porque eles não estão sozinhos na bolha deles. Os seus empregados domésticos, os seus funcionários, aquelas pessoas, mesmo os profissionais e as profissionais de saúde que cuidam deles ficam em risco diante dessa decisão, dessa decisão absurda. E só se deixa livre para eles tomarem essa decisão absurda, porque as autoridades não estão fazendo o seu papel. É preciso que se faça alguma coisa. Eu não quero, eu acho que muitos de nós não queremos nenhum normal agora, porque o normal do Brasil sempre foi da violência e da exclusão. O normal do Brasil é isso que a gente está vendo aí, esse descaso com a vida alheia. E esse normal, eu espero que a gente não volte de canal. Aproveitando isso, Jurema, eu queria saber então como a gente pode combater esse normal que tu falou e aproveito para trazer uma entrevista tua que tu falou que por conta do teu trabalho, desculpe, tu viaja bastante e tu percebe que do aeroporto para fora o racismo diminui. E ontem no Roda Viva o Preto Zezé, que foi nosso entrevistado aqui no Sem Estúdio, ele falou do racismo brasileiro em alguns momentos do programa, que é esse pensamento social que condiciona o negro com a servidão, com a inferioridade. como a gente pode fazer para que os brasileiros consigam conviver com a ascensão de pessoas negras e consigam conviver com pessoas negras da sua, não desse patamar acima que é atualmente, nesse novo normal, nesse normal. Eu acho que o que a gente deve fazer é enfrentar o racismo na sua complexidade. Eu fico dizendo que ele é racismo patriarcal, heteronormativo, ou seja, ele é racismo, oferece privilégios para os mais claros em determinado dos mais escuros, ele é patriarcal porque funciona diferente para o feminino em relação ao masculino e ele é heteronormativo que funciona diferente para as diferentes orientações sexuais e também para quem é cis e quem é trans. Mas ele é muito mais que isso, tem classe social, tem idade, tem se você tem deficiência ou não, ou seja, é um complexo de exclusões que se juntam para criar essa sociedade violentamente desigual. A gente precisa enfrentar isso, mas tem muitas formas de fazer isso. O jeito que eu faço é em movimento social. Eu faço petição, eu vou à rua, faço manifestação pública, faço denúncia nos lugares, eu me movo desse jeito. tem gente que prefere não fazer desse jeito, do jeito que eu faço, prefere não ser o tipo de ativista que eu sou, prefere ser de outro jeito, então seja do seu jeito, mas seja. A questão é que precisa fazer alguma coisa, porque não são só nós que somos atingidos violentamente ao custo da própria vida, muitas vezes, pelo racismo que somos afetados por ele. Todo mundo é afetado por ele. o racismo apequena todo mundo, todos que somos humanos. Não são só negros, não são só... O que eu estou tentando dizer é que não são só negros e indígenas que são afetados pelo racismo. Os brancos também são. Diminui o seu potencial humano. Viver só de privilégios acreditando que é talento, viver só de privilégios acreditando que é mérito, viver só de privilégios em detrimento da vida, ou melhor, da morte das pessoas. Isso não é para ninguém, isso não tem que ser bom para ninguém. Então, tem sempre alguma coisa que é possível fazer. Eu me lembro que, há muito tempo atrás, alguém me perguntou o que uma pessoa branca poderia fazer. Há muito tempo, muitos anos atrás, eu disse, olha, tem muitas coisas que pode fazer. Se surgir contra o racismo tem muitas formas, mas o branco, os brancos, as brancas, têm uma responsabilidade de se surgir também entre os seus. entre os brancos, é preciso ser antirracista entre os brancos, porque o que a gente experimenta, eu não estou dizendo o que é ruim, o que a gente experimenta é que os brancos muitas vezes querem vir para o nosso espaço de luta. Podem vir, são muito bem-vindos, a gente está vendo essa celebração que é o Black Lives Matter nos Estados Unidos em que os brancos foram para as ruas também, continuam indo para as ruas e muitos foram para frente das manifestações como escudo contra a brutalidade policial racista. Isso é muito importante. mas se não quer e está nesse lado, seja racista entre os brancos. Diga para os brancos que não compactuam com o racismo que tem por aí. Ensine aos outros brancos a romperem com o racismo também. É fundamental, ou seja, há sempre algo que alguém pode fazer para mudar as coisas e para enfrentar o racismo. Surema, boa noite já, bom, é um prazer falar contigo. Então, sobre tudo que foi falado até agora, a gente pode afirmar que a pandemia, o coronavírus expôs uma infinidade de problemas sociais no Brasil, expôs um sistema muito frágil de políticas públicas. Com essa exposição também, eu acredito que tiveram muitas pessoas abrindo os olhos pelas causas sociais. Eu queria te perguntar se isso refletiu no apoio à anistia, à organização. Houveram mais pessoas abraçando a causa? como é que foi? Como é que foi o reflexo? Precisa de muito mais gente. Não vou dizer que sim, mas é pouco. É pouco. É pouco, precisa de muito mais gente. Se somando às iniciativas da anistia, porque a anistia não é uma ONG. A anistia é um movimento, é um movimento de pessoas que se mobilizam em favor da justiça, do direito e da liberdade. Então, precisa de mais gente. E tem sempre um jeito da pessoa se juntar a nós. A gente tem mil jeitos da pessoa se juntar a nós. É um movimento de pessoas que se mobiliza, entra em ação, faz alguma coisa. Às vezes, alguma coisa é assinar uma petição que automaticamente manda uma mensagem para a autoridade que está falhando, que está fazendo errado. E é preciso que se junte a todas as outras organizações também que querem fazer a diferença, querem mudar as coisas. Querem mudar as coisas. A gente vai precisar de todo mundo, a gente precisa de todo mundo, entende? Então, as coisas ainda estão muito ruins. o que estou tentando dizer é que pessoas se juntam a nós, pessoas se juntaram às outras organizações para produzir respostas, para produzir suporte e solidariedade a quem está com a vida ameaçada nesse momento pela pandemia, por exemplo. Mas a gente precisa de muito mais, porque o recado para interromper esse absurdo que está acontecendo de negligência e descaso ainda não foi recebido, não foi ouvido em alto e em bom som. É preciso que a gente mande o recado duro. E para ser grande, para competir com aquele monte de robô, robô de internet, a gente precisa de gente dedicada em todas as frentes. Então, isso aqui também é uma forma de convidar as pessoas para se juntarem a nós. Jurema, nosso tempo já está estourando. Para finalizar, a gente recebeu uma pergunta do público. A Carla Brito pergunta. Boa noite. Gostaria de saber a opinião da convidada sobre a telemedicina, que ganhou espaço durante a pandemia. Acredita que seja um recurso que vai se manter após a pandemia como forma de levar mais acesso à saúde, à população ou ainda é um recurso pouco acessível a minorias? Bom, telemedicina depende de internet ou de telefone com internet. Se não me engano, 50% da população não está aí na internet. Não está. Eu sei que tem um... Eu estou falando 50%, mas eu posso estar me equivocando. Mas tem um contingente muito grande de gente que está lá, que não está lá. Então, acho que telemedicina ajuda, mas não resolve. Não resolve o problema principal, que é a desigualdade. A telemedicina também não resolve o tratamento desigual, porque na experiência que o racismo faz é que se a gente, quando uma pessoa negra uma pessoa ainda tem acesso, ainda assim ela vai ser maltratada. Não resolve isso. Eu sou do... A medicina que eu busco não tem a ver com a tecnologia. Eu acho que se a tecnologia vai facilitar, isso é bom. Mas a medicina que eu busco é aquela medicina com toque humano. Então, os profissionais, usando a tecnologia que for, eles têm que lembrar que não são robôs, nem as pessoas que estão sendo atendidas. são coisa. Eu não tenho uma opinião sobre a tecnologia, mas eu tenho uma opinião sobre a qualidade da ação, a qualidade do serviço que é prestado. Enquanto ele não for francamente antirracista, enquanto ele não for francamente orientado para eliminar as desigualdades de acesso e de tratamento, não vai resolver. A tecnologia é só uma ferramenta. O fator humano de gestão pública, o fator humano de profissionais precisa ser trabalhado além da tecnologia. Mas tem muito jogo pela frente. Eu gosto... Eu venho da medicina de favela. Eu acordo com a medicina fazendo a favela. Eu gosto muito da interação humana. Mas a gente está aqui numa interação humana mediada pela tecnologia. Ou seja, é possível. É possível. Desde que a gente não esqueça que é uma relação entre o humano. Mas a interação humana faz muita falta, né, Jurema? Então, agora, como a Vitória falou, a gente está estourando o tempo. Eu vou deixar esses minutinhos finais para você se despedir, falar algo... E também pode aproveitar para falar como a gente e quem está assistindo pode contribuir com a Anistia Internacional. Olha, vou começar por aí. Como a gente está aqui nessa interação humana digital, mediada pela tecnologia, pela ferramenta, quero dizer que vão lá no anistia.org.br e lá tem um lugar Junte-se a nós. Tem vários tipos de se juntar, várias formas de se juntar a nós. Como ativista, tem um Junte-se a nós. Como ativista, pode ser um Junte-se a nós. Não quer ser ativista, pode se juntar a nós assinando as petições, respondendo aos chamados das campanhas. Quer fazer isso, mas pode fazer mais? Tem um Junte-se a nós também sendo doador. Não pode ser um ativista presencial, mais constante. Financia o trabalho dos ativistas através da sua doação mensal. Isso também ajuda. Junte-se a nós de qualquer forma, mas junte-se a nós. Anistia.org.br Todo mundo vai ser muito bem-vindo. E muito bem-vinda. E, no mais, eu queria dizer que eu fiquei muito contente dessa entrevista coletiva, fiquei muito contente dessa interação, fico muito contente que futuros profissionais do jornalismo estejam preocupados com os direitos humanos. Faz diferença, faz diferença no exercício cotidiano da profissão, faz diferença porque vocês leem jornais, leem as notícias mais do que eu e sabem que faz a diferença o viés que se põe ali, se faz o viés da justiça, se faz o viés da exclusão, faz toda a diferença, inclusive nas respostas das autoridades. Então, eu fico muito contente pelo trabalho de vocês também, contente pelo convite e agradeço, agradeço a oportunidade. A gente que agradece, Jurema. Então, esse foi o Sem Estúdio por uma hora e cinco minutos. Agradeço muito essa oportunidade por todos nós. E, na semana que vem, então, estaremos fazendo a cobertura do segundo turno das eleições. E acompanhe nossas redes sociais para saber quem será o nosso próximo entrevistado. Esse foi o Sem Estúdio de hoje. Uma boa semana a todos.